Quem diz que o maqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Quem diz que o maqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei O vaqueiro atestado Indiferenciada Caprichana sentada O vaqueiro atestado Indiferenciada Caprichana sentada Caprichana sentada O vaqueiro atestado Indiferenciada Indiferenciada Caprichana sentada Caprichana sentada O vaqueiro atestado Indiferenciada Caprichana sentada Caprichana sentada Quem disse que o vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Quem disse que o vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei E mas pra ela eu me entreguei E quando me levou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Vaqueiro atestado Indiferenciada Caprichana sentada Caprichana sentada O vaqueiro atestado Indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada